Risco de contrair HIV em uma única relação. Uma queixa muito frequente em consultório de urologia são aqueles pacientes que relatam que tiveram uma relação sexual de risco, uma relação sexual com uma pessoa desconhecida, eventualmente estavam até usando camisinha, estavam usando algum tipo de proteção, mas houve um rompimento, a camisinha estourou, ou mesmo foi uma relação sem proteção nenhuma. Esses pacientes vêm ao consultório muito preocupados, queixando, estão com medo de estarem com HIV, de terem contraído HIV durante essa relação sexual. Mas afinal, qual é o risco de contrair HIV? Qual é o risco de pegar HIV em uma única relação sexual? Eu sou o Dr. Petrônio Mello, sou médico urologista, e é sobre isso que nós vamos estar falando no vídeo de hoje. Bom pessoal, antes de dar início então ao conteúdo do vídeo, gostaria de pedir mais uma vez para vocês deixarem aquele like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações para vocês estarem recebendo aí as novidades, os novos vídeos do canal. E se vocês acharem esse vídeo útil, produtivo, considerem compartilhar com seus amigos. Tá ok? Bom pessoal, o HIV é um vírus bastante conhecido da população, e é o vírus responsável pela AIDS, é a doença causada por esse vírus. Bom, o HIV tem como principal característica a destruição do nosso sistema imunológico, que é o sistema do nosso organismo responsável pela nossa defesa contra infecções, contra doenças em geral. Então, ao enfraquecer o nosso sistema imunológico, a pessoa, o paciente, fica muito mais suscetível, tem um risco muito maior de contrair infecções, que em um paciente normal se resolveriam com muita facilidade, mas no paciente com HIV, essas infecções, mesmo simples, podem ser muito graves. Um problema muito sério do HIV é que essa doença atualmente não tem cura. Existem muitos tratamentos que conseguem controlar a doença, manter a doença estável, mas uma cura total ainda não existe para o HIV. Mas, afinal, qual é o risco de pegar HIV em uma única relação sexual? Qual é o risco de contrair essa doença após uma relação única? Bom, os dados que eu vou estar passando aqui, eles estão disponíveis no site do CDC americano, que é o Centro de Prevenção e Controle de Doenças norte-americano, uma instituição muito respeitada no mundo todo. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Bom, então, em relação ao risco de contrair o HIV após uma única relação sexual, esse risco varia em relação ao tipo de relação sexual, se é o sexo oral, sexo vaginal ou sexo anal. E também em relação ao gênero, se é homem ou mulher, esse risco também varia. Em relação ao sexo vaginal, os riscos são os seguintes. Quando o homem tem HIV, o risco da mulher contrair HIV após uma única relação sexual é de 0,08%. Isto é, a cada mil exposições, a cada mil relações sexuais, oito mulheres vão adquirir HIV através do sexo vaginal receptivo. Já quando a mulher tem HIV, o risco do homem contrair a doença através do sexo vaginal insertivo é um pouco menor. É em torno de 0,04%. Isto é, a cada 10 mil relações sexuais, quatro homens vão se infectar. Em relação ao sexo oral, o risco de contrair HIV tanto do homem como da mulher é muito baixo. É um risco menor do que 0,01% para ambos os lados. É um risco menor do que 0,01% para ambos, tanto para o homem quanto a mulher. Realmente a chance de contrair HIV pelo sexo oral é extremamente baixa. Já o tipo de relação sexual que tem maior risco é o sexo anal. Em relação ao sexo anal insertivo, isto é, o homem que está realizando a penetração, ele possui um risco de adquirir HIV de 0,11%. Isto é, a cada 10 mil homens que realizam o sexo anal ativo, 11 vão adquirir HIV. E o tipo de relação sexual que possui o maior risco dentre todos de contrair HIV é o sexo anal receptivo, a pessoa que tem a relação sexual anal passiva. E esse risco de contrair HIV em uma única relação sexual anal passiva é de 1,38%. Isto é, a cada 10 mil relações sexuais, cerca de 138, a pessoa que teve o sexo anal receptivo, passivo, adquiriu HIV. Então, de forma geral, o risco de contrair HIV em uma única relação sexual é baixo. A situação que possui maior risco é a pessoa que tem relação sexual anal passiva, que é em torno de 1,38%. Então, de forma geral, podemos dizer que é um risco baixo a pessoa contrair HIV através de uma única relação sexual. Outras situações, como o contato com frutos corporais, como semi, saliva, a troca de brinquedos, aparelhos, acessórios sexuais, possuem um risco também negligenciável de HIV. É um risco extremamente baixo, um risco, praticamente, que a gente nem leva em consideração. E outras situações em que pode acontecer a transmissão do HIV que não estão relacionadas com o sexo são as seguintes. Usuários de drogas injetáveis, quando dividem agulhas, quando há essa troca de agulhas e um dos indivíduos tem HIV, o risco do outro contrair é em torno de 0,63%. Acidentes em hospitais, quando o médico, o enfermeiro se fura com uma agulha de um paciente que tem HIV, esse risco é em torno de 0,23%. E a situação, que é a mais complicada de todas, que o risco de transmissão é muito, muito alto, é aqueles pacientes que recebem o sangue contaminado, o sangue de um paciente que tem HIV. O risco de transmissão é de 92%, extremamente alto. Porém, atualmente, todo o sangue doado é testado justamente para evitar esse tipo de situação catastrófica que seria transfundir o sangue de um paciente com HIV para um paciente saudável, que dessa forma teria um risco muito alto, 92%, de contrair HIV. Bom, e é isso então por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. qualquer dúvida sobre HIV ou alguma DST, alguma doença relacionada com o sexo, podem deixar aqui nos comentários, eu vou estar respondendo vocês. E a gente vai ficando por aqui por hoje. Até mais, fiquem com Deus. Um grande abraço. tchau. Tchau. Tchau.